Mano, eu não aguento mais, o fight coach aqui tá me flo... Ó, ele tá me stalkeando no Instagram, ele fica marcando lá que matou eu num x1 O like ganhou de mim um x1, 50 anos tá só me marcando lá que ganhou e que é revanche Eu falo, mano, like, eu não vou te dar palco, eu não vou te dar palco Ô, o que que cê tá querendo? Tá querendo palco? Cê aqui é palco! E aí, lixo, beleza? Lixo, já chega assim, né? Nem um bom dia, um boa noite, olá, Marilene E muito sexy Quem tá vendo aí, tá usando mão da loja pra ganhar hype? Horrível O que que tem? Qual que é o problema? Eu tô trabalhando Isso aqui se chama estratégia de marketing, clickbait avançado, que é ganhar hype, meu Deus E se eu quiser ganhar hype? E se eu quiser que o PlayHard venha me contratar? E se eu quiser que o PlayHard venha me contratar? Qual que é o problema? Cê não aponta o dedo na minha cara Isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é uma brincadeira que eu faço com meus inscritos Isso aqui é uma brincadeira, o outro mandando risadinha Dá mais uma risadinha que eu te dou um tapa na cara Dá mais uma risadinha que eu te dou um tapa na cara Vem, vem, pode vir, pode vir, vem x1, bicho X1i, por que que cê tá com o teu maridão aí, pô? X1i, eu chamo capanga, pô Se fosse x1, cê vinha sozinho Se você fosse bom, cê vinha sozinho Se você fosse bom, cê vinha sozinho Ó, só pra vocês provarem, mano Eu não vou nem botar chuteira nessa aqui Eu vou tirar a chuteira, mano Eu vou entrar de samba a canção no gramado, meu irmão Pra ganhar de vocês Ah, angelical? Eu vou até tirar essa angelical, meu irmão Eu vou tirar a angelical Pra te dar um tapa na cara Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que bater em dois agora, meu irmão Nossa, todo dia agora eu tenho que bater em alguém, mano Beleza Que que é isso aí? Emojizia, emojizia, eu sei fazer Fazer emoji é fácil, eu quero ver na hora do futebol Fazer emoji é fácil, eu quero ver na capa Alguns momentos depois Ai, meu Deus do céu, mano Essa vida de ter que bater em desumilde do Free Fire não tá fácil, meu irmão Eles conhecerão a fúria Daquele que já derrotou mais de 1500 desumildes na sua carreira Rafão Vamo lá, vamo focar, vamo focar O primeiro vai vim, o primeiro vai vim Eita, o primeiro veio Vamo ver Vamo ver Vamo focar no primeiro aqui, chat A gente tem que levar o primeiro Ai, tem que tentar acertar, mano Vou ter que tentar acertar, mano Hum Primeiro foi, primeiro foi Agora é ele, chat Agora ele já tremeu Que ele sabe que o dele tá esperando, tá? Eu vou pegar só um kitzinho aqui Vou relar, chat Eu perco do single lag Vamo focar, chat Levar o outro Já pra mostrar que tem respeito, ó Meu Deus, não contou, mano Não contou, chat Já aconteceu com vocês uma dessa, irmão? Tu dá-lhe uma tapa na cara do maluco e não conta Ai, agora contou Nenhum desumilde ficará de pé na direção da mira de Rafão Deixa o likezão Não esquece que o pônei mágico tá passando na sua tela Quando o pônei mágico tá na tela, você tem que deixar o like Sim, ele está olhando pra você Ó, o primeiro vem, o primeiro vem Nós temos que focar agora Tem que focar no... Ele vem primeiro, ele vem primeiro É ele primeiro Vamos ver se ele vai trocar Vamos ver se ele vai trocar agora Ai, não trocou de novo, mano É muito fraco, cara Ele é muito fraco, mano Não dá, mano Tô até com dó de bater nele, velho Aí vão falar que eu sou desumilde Porque eu tô falando que ele é horrível Mas ele é horrível A gente tem que vir por aqui Jogar de levezinho Quando ele vier, nós... Hum, tomei Tomei Ai, tomei na cara, mano Ai, chat Tomei na cara, mano Não dá, velho Não dá Agora ele ativará Todas as energias do Kappa Sei Eu estou pronto Ah, mano Olha esse cara Meu Deus, cara Essa bala foi estranha Meu Deus, cara Sortudo, meu irmão O cara me deu um tapa na cara na sorte, meu irmão Calmou, calmou Tem que ter calma, chat Se nós desesperar, nós vamos perder para os caras aqui, meu irmão Rafão da tanguinha do Tarzan vai perder se não tiver calma Tem que ter calma O bagulho é ter calma Vai matar de um Nossa senhora Mas que bala, meu irmão Bagunce não Que a 30 vai E ele já vem Ah, não ódio Faz se lixo e desligar esse programa aí Não, eu estou vendo, mano Estou se zizendo hoje em dia Só usando hack, mano Dá na cara desse maluco agora, mano Esse aí está me testando Esse aí está achando que é bom Ele está achando que é bom, mano Nossa, que bala, meu irmão É o melhor do mundo É o melhor Ele vai vir primeiro Ele vai vim primeiro, ele vai vim primeiro, ele vem primeiro, ele vai ser o primeiro Botei pra sentar, vamo ver o outro, vamo ver o outro Ah mano, olha isso mano, que hack mano, é muito cheatado viado, não dá Ah não dá mano, Rafão, ele é o melhor, comenta aí, Rafão é o melhor, comenta aí, porque agora ele tá pica o Cristiano Ronaldo Quando ele, a bola vem na área, não tem como, é de cabeça, é aquele M1014 matadora meu irmão It's the best player of America Latina, não dá Rapaz, que bala de qualidade, tá valendo o seu like tá, tem que deixar o likezão aí pro Rafão pô Vê, ele vem, ele vem, calma, e ele tá mais analógico agora né mano, vocês tão percebendo Que merda mano, ele abaixou na analógica, ele achou que não ia tomar mano, não dá cara Ah não mano, olha isso viado, ele nem apareceu, ele nem apareceu esse lixo, não deu tempo dele aparecer no gelo Rafão é muito bom mano, não dá chat, ele já vai pra cima do outro, na hora que ele grudar na jugular vai ser pra chacoalhar tá Calma Ai desgraçado, não mano, não dá cara Alguns momentos depois Absorva a energia do pônei mágico Rafão, transforme-se no deus da gameplay Miau Agora, agora eu tô no modo deus, sim, mas que merda meu irmão Bagulho de pônei mágico aí tá uma merda Cês tão gostando? Comenta aí se cês tão gostando do pônei mágico ou cês quer que eu tire porque não tá descolado Que a maioria dos caras que assistem eu é gameplay descolado agora mano Cadê esse bicho? Cadê esse ruim? Cadê esse ruim? Ah mano, aí cês tão vindo na corvardia mano Aí cês tão vindo é na cachorrada meu irmão Tô errando rude Porque nós mobile é errar rude Não contou Tá de hack, tá de hack Eu falei pra você que ele usa hack Ah mano, olha esse cara Esse cara tá cheatado mano Não dá mano Ele deixa tudo na conta desse cara aí mano Esse cara ali Vem você, vem você Cê tá muito Cê tá se achando demais hein Cê tá se achando demais Prepara que agora é hora Neymar Neymar, prepara que agora é hora Esmagar Esmagar Nossa que bala, se eu tô foi na cabeça Ai, que doido Ridículo, muito na cara que ele usa Ele nem disfarça, tá ligado Nossa senhora, Rafão Você é maravilhoso Uma besta enjaulada Sem um jogador que está num nível incomparável de habilidade Deixe o like E comente assim Rafão Ative o gotemote É daquele jeito que ele gosta Tem que comentar Se quer que o Rafão ativa Tem que comentar Comenta agora que eu vou ativar Se você comentar Rafão Godmode Eu vou ativar agora Vai Rafão Ah, já tá ativado Não, pulou que nem o O Tarazam Irmão Deu o Sats Deu o Sats Desgraçado esse Dark, mano Não dá, velho Esse cara aqui é chato, mano Esse cara tá com uma sensinha chata, mano Calma, calma, calma Meu Deus, mano Cara Meu Deus, mano Nossa, eu sou um Deus jogando Não dá, mano Meu Deus, cara Eu tiro da deserta e já dou um tapa na cara dele Eu sou o melhor Se o ser humano não pensar que é o melhor Posso não ser o melhor Mas na minha cabeça Na minha profissão Eu sou o melhor Tá, sai daqui Vamos que agora o Rafão ativou A senso dos deuses Ai, mano Esse Dark é muito chato, cara Que cara chato, meu irmão O cara tá me dando umas balas mentirosas, meu irmão Ih, vai ver os dois de novo E lá vem eles de novo Vai ficar perigoso agora Lá vem os dois Morri Vai ficar um momento dramático de jogo O momento é dramático Prepare o coração, torcedor brasileiro Que agora é o momento dramático O primeiro foi pro chão O Rafão conseguiu encaixar o knockdown Ih, Rafão seu maravilhoso Nossa, ele é muito múfia Quer dizer, ele é horrível E muito sexy Coisa linda Eu tô sem voz Eu não consigo fazer coisa linda Mas comente aí por mim Coisa linda, garoto Se você chegou até aqui no Vezo, tá? Coisa linda Meu Deus do céu Tô encaixando um knockdown Tô encaixando o uppercut Tô encaixando o single leg É bonito ver o Rafão jogar Ai Meu Deus Agora o bagulho vai ficar louco, meu irmão Morri Ai, levei pro high ground Ai, meu Deus Coisa linda Rafão, cachorro O momento é dramático de jogo Ele já tá em choque Já tá em choque Já tá em choque Tá em choque Deus do milho Tá em choque Tá se defendendo Se defende como pode Eu nunca vim pra matar esse bicho Vai, amor Coisa linda This is the last playoff Of America Latina Ah, não, mano Perdemos, Yobi Que lixo, doido Deixa o likezão Porque é desumite Vamos falar com eles agora Vamos buscar ele pelo colarinho Vamos falar com eles agora Vamos falar com eles lá agora Vamos estacionar o helicóptero da Rede Globo lá Vamos falar com os caras lá, meu irmão Os caras farparam pra caramba Eu quero ver Eu quero ver a cara Que os malucos vão ficar, chat Eu só quero ver a cara Que eles vão ficar, tá ligado? Vou ter que jogar na cara deles Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vou perguntar o que aconteceu Tu tá em choque, meu parceiro Tu tá em choque Tu tá em choque Não aguentou em dois Usando hack Ah, para Tu não aguentou em dois Cara Tu não aguentou Desativa Esse aí que tava cheatado, meu irmão Esse moleque tava me dando As balas mentirosas Toda hora grudando a bala na cara Isso é uma mentira Ah, meu irmão do céu Tu não aguentou em dois Tu não aguentou em dois Eu pulava Eu pulava no aberto Eu até falei pro Dyke Falei, ó Vou pular no aberto Só pra você me tentar de reddit Eu pulei no aberto Sem me ver o capa Mentira Mas é porque você pula no aberto Você é amador Você não tem noção de jogo competitiva Cala a boca, gente Vem x1 então Só ele e você Você não aguentou em Ai, tá bom Mas é mais fácil pra mim Mais fácil pra mim É mais fácil Eu tô sendo arrogante com você Porque você me xingou Eu tô sendo arrogante Eu nunca tava jogando Sério Eu nunca tava jogando Então bora x1zinho Bora x1zinho então, pô Bora x1 Bora x1 Melhor tapa na cara De perder amizade Bora x1 Vamos então, Raul Vamos lixo Cria Ai, meu Deus Vou ter que criar aqui Vou ter que te bater de novo, mano